Quem tem Jesus, não falta nada, fale com Ele, de dia ou a noite, ou quem confia no Senhor, acredita. Vinha! Eu não vou dormir, não vou levantar, eu só saio daqui, toda a bênção chegar. Eu não vou lhe dar para os que vão me ver, vão falar com Deus e vai me ajudar. Te adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Hoje mesmo, aleluia, então eu vim aqui, trazer os meus pedaços. Não importa o que eu suportei, só que tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar, como se nada tiver...